Olá pessoal, boa tarde! Continuando nossa série de vídeos sobre instrumentos da orquestra, hoje eu vou apresentar a vocês o trompete. Esse é o nosso trompete. Ele surgiu, não se sabe ao certo quando ele surgiu, mas sabe-se que ele participou de quase todas as culturas do começo da humanidade. Babilônia, a israelita hebraica, o tempo de Davi, o Oriente Médio tem trompete também. Eles serviam para marchar para a guerra. Para marchar fúnebre, também para anunciar que o rei chegou, que saiu, para marchar fúnebre. Então, ele servia para isso. Ele não tinha esses pistons, essas bombas aqui, essas bombas. Ele não tinha isso. Não tinha esses botões, não tinha esse aqui. Ele era igual assim a nossa ploneta, só que reta, não tinha essa dobra. Era reta. Então, ele não tinha os botões, ele só tocava algumas nós. Então, ele não tinha esses recursos. Esses recursos surgiram com a terceira revolução industrial, que começaram a produzir peças e massa e mexer com os metais de outra forma, de forma mais moderna. Então, começou a fazer isso. Então, como é que funciona o trompete? Cada pisto desse vai ligar essa bomba aqui a uma dessas três aqui. Essa, essa ou essa. Então, o primeiro pisto liga essa bomba aqui. Então, ele vai aumentar esse tamanho aqui, só dobra. Esse tubo grande aqui, começa aqui, aí vem por aqui, passa direto, vai por aqui e vai até aqui. Então, cada vez que eu aperto um pisto, aumenta uma bomba, ok? Então, se eu apertar o primeiro pisto, vai aumentar essa. Se eu apertar o segundo pisto, vai aumentar esse aqui. Se eu apertar o terceiro pisto, vai aumentar esse aqui, ó. Os lados é melhor. Aumenta essa. Tá? Terceiro pisto. Terceiro pisto, aumenta essa. Tá? Então, quando vai aumentando o tamanho dos tubos, eu vou conseguindo notas diferentes. Notas que eu normalmente não conseguiria sem os pistos. Então, presta. Então, vamos fazer a escala de Dó maior. Seria assim. Ré, Dó, né? Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó de novo. Entendido? Então, cada posição de pisto, assim, 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 ou assim, né? Cada posição ou combinação, eu vou ter sete notas diferentes. Então, assim, eu consigo uma escala bem grande e com todas as notas, sustenidos, bemóis e Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e aí vai, ok? Então, esse aqui é o nosso trompete. Ele é da família dos metais. Como é produzido o som dele. Você vai fazer isso aqui, ó. Aqui dentro do bocal. Esse bocal afina uma parte do som, porque ele tem uma curva aqui, ó. E a outra metade vai afinar com essa campana aqui. Então, quando eu junto essa curva aqui com essa aqui, eu consigo esse som. Então, cada posição de pisto vai ter sete notas. Então, quando eu vou usar o som, eu vou fazer o som. Na combinação, eu vou conseguir outras notas. Tanto lá em cima, como embaixo, né? Certo? Então, as partes do trompeto. Tem uma campana. O corpo central, né? Porque essa volta é maior. Eu tenho os pistos. Os pistões. Também pode se chamar pistão. E tem umas bombas. Tem três bombas. O corpo. O pistão. Campana. O bocal. E o extrator de saliva, né? Você aperta aqui, ó. Dá sol pra ele. Ele vai retirar a saliva. Tem um buraquinho. Tem um buraquinho que sai essa vez. Além de eu ter essa mobilidade aqui nos pistos, eu também posso mexer as bombas com o dedo. Pra conseguir uma afinação. Então, eu consegui mexer com os dedos. Vou mostrar aqui. Tá? É bem versátil esse instrumento. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e conheci mais um instrumento da família dos metais. Que é o instrumento da orquestra. Valeu. Até a próxima.